Olá, boa tarde. A partir desta terça-feira, o Cine Vila Rica de Ouro Preto passa a integrar oficialmente o projeto Cinemas em Rede, desenvolvido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, em parceria com os Ministérios da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do projeto é fazer com que universidades de todo o país compartilhem conteúdos audiovisuais pela internet. Hoje nós vamos estar conectados com 12 salas, ok? E também é um momento importante porque hoje, oficialmente, vão ser abertas as possibilidades para mais 25 salas se integrarem ao projeto. O mais importante, além dessa integração, é o fato de termos esse repositório de conteúdos e de podermos ter uma troca de intercâmbio, independente da exibição nacional, a gente pode enriquecer o acervo local e, ao mesmo tempo, também enriquecer o acervo das demais salas com conteúdos produzidos, não só na universidade, mas por autores, produtores independentes que desejem disponibilizar o seu conteúdo para esse momento, para esse momento de integração, para o Cine Vila Rica e para a universidade, significa uma vitória. E uma vitória mais importante ainda para a própria comunidade de Ouro Preto, para a cidade de Ouro Preto, porque nós vamos ter possibilidades, vamos poder apresentar mais possibilidades de intercâmbio, possibilidades de promoções, de organizações culturais, de eventos, né? Envolvendo não apenas a universidade, mas a própria comunidade e a cidade de Ouro Preto. É, e o longa-metragem escolhido para a abertura do projeto foi A Vizinhança do Tigre. O evento vai ter início às seis e meia da noite. O filme será exibido às sete horas e, logo em seguida, vai acontecer um debate online com o cineasta Afonso Shoa, diretor do filme. Outras notícias você confere logo mais às sete da noite no Plano Aberto. Até lá!